No desafio de hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca imaginei fazer Gastar um milhão de reais em apenas 24 horas E não tem lugar melhor pra começar esse vídeo do que em um shopping, galera Então, vamos agora fazer as nossas compras aqui A primeira coisa que eu vou fazer pra gastar meu dinheiro vai ser tomar um café da manhã Eu saí de casa e não comi nada, então eu vou tomar um café da manhã em um lugar diferente Pra já começar o vídeo gastando dinheiro Pra comer eu acho que eu vou querer uma coxinha que custa 10 reais Um pão de queijo que tá custando 15 Pra beber eu vou querer um chocolate quente E eu vou pegar esse aqui, ó, que custa 13 reais Juro pra vocês, galera, eu não lembro a última vez que eu tomei um café da manhã fora de casa E sério, hum, tá bem gostoso Completer esse desafio só tomando café da manhã vai ser praticamente impossível Então chegou o momento agora de começar a gastar com outras coisas Como vocês sabem, eu sou atleticano E eu vou aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo pra comprar uma blusa nova do Galo Aqui no uniforme 2 do Galo, mano, aqui é muito bonito também Mas sinceramente eu tô achando que eu vou levar o uniforme 1 Olha, a camisa do Galo tradicional, tá vendo? 300 reais, galera Olha só, gente, experimentei a blusa pra ver se é no meu tamanho E, mano, eu gostei Eu vou comprar Como eu acabei de comprar uma blusa oficial do meu time Eu decidi vir em uma outra loja de esportes Porque eu tava querendo comprar uma outra coisa Eu tava querendo comprar uma bola de futebol, gente E logo que eu cheguei aqui eu vi essa bola aqui, ó Que vem dentro de uma caixa Que é simplesmente a bola oficial da Copa do Mundo Essa bola que vem na caixa, ela é realmente diferenciada Olha só o naipe dessa bola, mano Olha a textura dela, gente Essa bola custa mil reais, mas como a gente tá podendo gastar muita grana nesse vídeo Eu vou levar Tô agora em uma loja de brinquedos, gente E vou procurar mais alguma coisa pra eu poder gastar dinheiro aqui Tem vários jogos de tabuleiro que eu acho bem legal Olha só o que eu encontrei aqui, gente Meu boneco, mano Eu vou comprar o meu próprio boneco E vou dar pro primeiro inscrito que eu encontrar aqui no meu time É, é isso que eu vou fazer Eu encontrei o Henrique aqui Ele falou que é inscrito do canal E Henrique, tô te dando de presente meu boneco, hein Aí bate aí então, mano Não vou mentir pra vocês que eu pensei que fosse ser mais fácil gastar todo esse dinheiro Mas eu já tô a manhã toda no shopping e eu não gastei nem dois mil reais Então pra ajudar a bater mais rápido a nossa meta Eu vou começar a comprar algumas coisas um pouco mais caras Eu tava passando em frente a essa loja aqui, galera E eu pensei em comprar um iPhone Mas não pra mim, galera Eu tava pensando em comprar pro Thiago Porque ele usa o celular dele pra gravar pro pessoal da Elo Ou pro pessoal que grava comigo E eu acho que pode ser uma boa levar um celular com mais memória pra ele Tava vendo aqui, ó, o iPhone 13 Pro Max Que é a versão de 1TB, ó Tá saindo a 14.200 reais Eu acho que eu vou comprar O iPhone já tá aqui E eu tinha pedido pro Thiago Pra ele vir pro shopping Pra ele me ajudar a carregar as compras que a gente fosse fazer nesse vídeo Tá vendo? E eu não avisei ele que eu ia fazer uma cena comprando um iPhone Então ele não tá sabendo de nada E eu quero muito dar esse presente pra ele Thiagão, fiz mais uma ceninha pra gente, mano Eu gravei comprando esse iPhone E eu queria te dar ele de presente O quê? É, tô te dando ele de presente Por que isso? Não, tô zoando É sério Você vive ajudando a gente com os vídeos Gravando com o celular Então eu decidi te dar um celular novo de presente Mano, é um Pro Max Mano, meu iPhone de verdade Mano, muito obrigado Sério Eu não vou precisar usar o meu mais Tô muito feliz Eu não podia fazer esse vídeo gastando dinheiro Sem comprar alguma figurinha da Copa do Mundo Eu encontrei uma coisa Que eu achei que já tinha esgotado Mas aqui tem ainda uma unidade O álbum numerado dourado Esse que vem num estádio, galera Esse álbum ele vem com 750 figurinhas Em um estádio Ele é dourado Eu já tenho esse álbum, mano Só que como ele é muito raro Eu não posso perder a oportunidade de ver nenhuma loja E não comprar Ele tá custando 700 reais E eu vou comprar essa belezinha aqui também Como vocês sabem Em breve eu vou mudar Vou morar sozinho E já que eu tô gastando muita grana hoje Eu decidi comprar algumas coisas Que estavam faltando pro meu apartamento Uma coisa que eu ainda não comprei Foi literalmente o colchão da cama do meu quarto Deixa eu experimentar esse aqui Gostoso Deixa eu dar uma experimentada nesse outro Esse aqui também é bom Eu acho que eu vou levar esse colchão aqui Valor final do colchão, galera 5.630 Eu tava olhando, galera E encontrei essa minhoca também Que eu achei muito gostosa Pra ficar apertando Enquanto você tá dormindo A ideia disso aqui é fazer com que você durma Da maneira correta Então você pode cruzar a perna Abraçar ela Tô pensando seriamente Em levar isso aqui também Vou levar também uns travesseiros Que é importante Hora de passar agora os travesseiros E as almofadas Também não foi barato não, galera 3.119 Outra coisa que eu também tô precisando comprar E vou aproveitar esse dia pra poder comprar também É uma geladeira pro meu apartamento Vem essa geladeira aqui, meus amigos Que custa simplesmente 26 mil reais E o grande diferencial dessa geladeira Que faz ela custar tão caro É que ela tem simplesmente Essa tela gigantesca, galera E essa tela tem as opções dos aplicativos Então você pode conectar música Dá até pra ver os vídeos do canal aqui, mano Que geladeira da hora, mano Eu vou comprar ela também Outra coisa que eu também preciso E eu também vou comprar É um fogão Então eu vou comprar esse aqui Tem que ter um negócio em cima Pra sugar a gordura também Então eu vou comprar esse aqui também Outra coisa que eu vou aproveitar E já vou levar pra minha casinha Vai ser... Ah, o micro-ondas Mano, também não comprei o micro-ondas Esse aqui tá quanto? 1.100? Vou levar também Acabei de pagar a conta, gente E se liga só quanto que deu, mano Se liga só Deu simplesmente 30.700 reais Tava dando uma olhada nas televisões E eu preciso levar uma de 55, 65 e 85 polegadas Se eu não me engano Tem essa aqui, ó De 65, grande Tô achando boa 8.800 reais, galera Eu acho que eu vou levar Tô precisando de uma de 55 também 4.000 reais, galera Vou levar também E pra fechar só tá faltando uma de 85 polegadas, mano Essa aqui é uma televisão de 85 polegadas Gente, é outra televisão que eu também preciso pra minha casa Vocês não tem ideia, mano Essa televisão é maior do que uma pessoa Juro E ela tá custando 18.000 reais Vou comprar as três televisões E já vou pedir pra entregar na minha casa Que eles cobram uma taxa de 250 reais E eles já instalam no meu apartamento Eu acho que eu vou pagar essa taxa também Que a gente já resolve isso tudo de uma vez Tô agora no meu apartamento E mano, as entregas de tudo que eu comprei Foram extremamente rápidas O pessoal já entregou Eu já mandei eles colocarem a televisão de 55 polegadas no meu quarto Que vai ser onde ela vai ficar Entregaram também já o colchão Os travesseiros As almofadas que eu comprei E entregaram também o fogão O microondas E a nossa geladeira Essa aqui é a caixa da televisão de 85 polegadas É muito grande Eu realmente não sei como eles trouxeram isso E já instalaram a televisão bem aqui A televisão de 65 polegadas Eu coloquei ela na parte de fora da minha casa A caixa tá até aberta Porque o pessoal já instalou ela bem em frente aqui A jacuzzi E depois de ficar a manhã inteira fazendo todas essas compras Eu agora estou morrendo de fome Preciso procurar alguma coisa pra comer Algum lugar pra almoçar E de preferência Alguma coisa muito cara Pra almoçar, galera Eu decidi comer simplesmente o Wagyu É uma das carnes mais nobres e mais caras do mundo E eu encontrei uma peça de Wagyu Vinda diretamente do Japão Aqui no algosto da minha cidade E vocês não estão entendendo o naipe da carta, galera O negócio é muito cabuloso Eu acho que vai ser o almoço perfeito Pro vídeo que a gente tá gravando Ela vem numa caixa especial Não vem iguais as outras carnes normais Olha só E olha só essa carne, gente Só esse bife que vocês estão vendo Custa literalmente R$1.400 Eu vou comprar essa belezinha aqui Meu Deus do céu, mano Tem uma mensagem aqui, ó Uma jornada sem volta Na evolução do paladar Que carne maravilhosa, gente Tô até com medo de fazer Mas vamos colocar na churrasqueira Foi! Olha que coisa linda, mano Pra finalizar um salzinho Flor de sal Pra ser mais específico Tá? Uma carne dessa A gente não usa sal grosso Tá pronto, gente Vou experimentar, hein? Vamos lá Será que valeu a pena? Todo esse dinheiro na carne? Bizarro Vou então aqui almoçar E assim que eu acabar A gente continua A nossa saga de gastar um milhão de reais Eu precisava pensar em alguma forma De gastar mais dinheiro Pra conseguir de fato Atingir os um milhão de reais Então eu decidi comprar Simplesmente Um carro E com certeza aqui Eu vou encontrar um carro Que vai me ajudar muito nesse desafio Tenho que agora pensar Em qual vai ser o melhor carro Pra eu comprar Porque por mais que comprar um carro Vai me ajudar nesse desafio Também eu não posso comprar qualquer carro Eu tenho que comprar um carro Que faz sentido pra mim Caramba, gente Olha só esse carro, mano É uma Porsche Taycan Um desse aqui Eu tenho vontade de comprar, hein? Galera, eu tava conversando com o Leandro Que é quem me atende aqui na Porsche E conversando com ele A gente chegou à conclusão Que o melhor carro pra mim Vai ser esse aqui, ó Uma Porsche Panameira Híbrida Já comprei o carro Tava olhando Assinando tudo que tinha que assinar E o carro que eu comprei Tá aqui Debaixo desse pano, mano Vamos ver então Como é que ele é? 3, 2, 1 E olha isso, gente Olha esse detalhe na roda, mano O carro tá zero Lindo Maravilhoso Olha esse interior, mano Todo vermelho O carro todo Só tem 4 lugares Como vocês podem ver O carro totalmente tecnológico Minha mãe não vai entender nada Quando eu chegar com esse carro lá em casa Ela não vai entender nada Do nada Simplesmente do nada Como eu comprei o carro agora Eles me deu até um kitzinho de brinde Com umas lembrancinhas da Porsche Achei muito doido Teto solar São dois tetos solares que tem nesse carro Banco do motorista Programa de massagem Sim, galera O carro faz massagem nas minhas costas Meu Deus Isso é muito bom Parte de trás do carro Não tem em 3 lugares Em vez disso tem esse super painel Olha, tipo da frente Justamente pra pessoa de trás Também ter um conforto diferenciado Ó, pessoa que abre Abre também Esse carro Vocês conseguem carregar ele Com a bateria É literalmente uma tomada Você pluga aqui E carrega o carro também, mano Vamos continuar gastando Que a gente já tem muito dinheiro Pra gastar Mesmo comprando esse carro A gente conseguiu dar uma adiantada Boa no nosso objetivo De gastar um milhão de reais Depois de comprar um carro novo Eu decidi fazer outra loucura Pra conseguir gastar um milhão de reais Tava olhando aqui Umas passagens Pra eu ir pra São Paulo Hoje ainda Passagem em última hora É mais caro E olha só Os preços estão variando Entre 4.500 4.700 E eu tô realmente pensando Em viajar pra São Paulo agora Porque lá em São Paulo Tem algumas lojas de grife Que não tem em Belo Horizonte E a passagem que eu vou comprar Vai ser essa aqui Preço final Vai ficar em 5.200 reais Eu vou comprar, gente Eu vou pra São Paulo agora A viagem foi tranquila Mas como eu cheguei tarde em São Paulo Eu decidi ir direto para o shopping E eu vim pro shopping Chama Cidade Jardim Que é um shopping Que tem umas lojas de grife Aqui em São Paulo Como Louis Vuitton Gucci Entre outras lojas E eu acho que aqui vai ser O lugar perfeito Pra eu conseguir gastar muito dinheiro E chegar o mais perto possível Dos 1 milhão Que eu tenho que gastar hoje ainda Tô achando, gente Que a primeira loja Que eu vou entrar Vai ser na Gucci Que aqui tem muita coisa Que eu sei que eu já gosto Então vamos dar uma olhadinha, né? Gente, se liga Eu tava dando uma olhada Nos casacos E eu gostei muito Desse aqui Ó Uma coisa que eu gostei Desse casaco Que eu tô achando Que eu vou levar ele É que ele é dupla face Então ele é preto de um lado E vermelho do outro 10.600 reais Só que é meio que um 2 em 1 Tá vendo? Além da blusa, gente Eu tava querendo olhar um tênis Também pra eu comprar Quem me acompanha Sabe que eu tenho um desse É um dos tênis que eu mais gosto Se liga só Tô experimentando tênis E não vou mentir pra vocês Que eu gostei bastante, tá? Ele vai vir com cadarço preto E vermelho também Pra eu poder combinar Com as cores do canal Então eu tô achando Que eu vou comprar ele também Deu tudo 16.280 Acabou que eu comprei Só o casaco E o tênis mesmo Lá na Gucci Agora eu vou dar Mais uma rodada Aqui no shopping Pra ver se eu consigo Encontrar mais alguma coisa Que eu goste Pra levar também Veio uma andada no shopping E decidi dar uma olhada Na Louis Vuitton Olhei os preços De um tênis Que tava 8.800 reais De um chinelo Que tava 4.500 reais Mas no fim Eu acabei comprando Só um cinto Que custou 3.100 reais Acabou que com esse tour De vim pra São Paulo Eu acabei chegando aqui Muito tarde Só consegui em duas lojas E as outras Já começaram a fechar Vim jantar em um restaurante Muito chique Aqui em São Paulo Como vocês podem ver Tem até esses fogos Que fica aqui fora Esquentando a gente E eu escolhi esse restaurante Porque eu acho Que ele também vai ser mais caro E como a gente ainda não Completou a nossa meta Tudo que eu puder gastar Um pouquinho Eu acho que já vale a pena Se liga galera Pedi uma entradinha E eu pedi um queijo Que vem com umas uvas em cima Dá pra ver já Que é restaurante De gente rica Né mano Tô até com medo De ver o preço disso aqui Mas como eu tô Gastando muito dinheiro Já só vai Tenho que pegar Com a uvinha assim né Mano É bom Acabou de chegar O prato principal Que eu pedi mano E olha só Que chique velho Eu nem sei O que que é isso Que eu pedi Só sei que tem Uma carne com purê Algo aqui Que eu com certeza Não vou comer Tô pagando Mas não vou comer Mas tá com uma cara Bem gostosa Pra finalizar o jantar Galera Eu decidi pedir Essa sobremesa Mano Que é um brigadeiro Com sorvete Olha só mano Bem bonito E chegou o momento De provar galera Tá valendo Cada centavo Esse restaurante Acabei de comer E a conta do restaurante Deu um pouquinho Mais de mil reais Agora galera Eu até pensei Em olhar um voo De volta pra Belo Horizonte Demais Já tá bem tarde Então eu acho Que eu vou procurar Algum hotel legal Pra ficar aqui Em São Paulo mesmo Seguinte Agora já são Praticamente meia noite E eu acabei Tuitando por vinho Um hotel que eu já conhecia Que eu já tinha ficado Outras vezes Que eu vim aqui pra São Paulo E a diária desse hotel Que eu acabei de pegar É de 500 reais Eu acabei comprando Agora também A minha passagem De volta pra Belo Horizonte Amanhã de manhã Que custou 5 mil reais Com isso A gente até passou Um pouquinho Da nossa meta Que era gastar 1 milhão de reais Em 24 horas Confesso pra vocês Que até agora Eu tô chocado Nem eu tô acredito Que eu gastei Tanto dinheiro Em 24 horas Mas pelo menos Eu só gastei Com coisas que eu queria Eu realmente me dei Vários presentes Ao longo desse dia E eu espero Que vocês tenham gostado Dessa loucura que eu fiz Deixa o like E se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E agora eu vou descansar Que amanhã cedinho Eu tenho um voo pra BH E agora eu vou descansar